Oi, gente, tudo bem? Meus queridos consultores e consultoras da Natura, que alegria estar com vocês aqui novamente, né? Vocês estão ouvindo? É, o Oceano chamando a gente outra vez, porque no ano passado a gente estava junto com o lançamento lindíssimo do caiaque Oceano, que é esse daqui, ó, hum, eu fiz com meu marido, Bruno, ele amou essa fragrância e eu também, e todo dia eu sinto ele perfumado aqui comigo com o caiaque Oceano, mas o melhor de tudo é que eu vim contar pra vocês que agora eu também vou ficar perfumadíssima com mais um lançamento da Casa de Perfumaria do Brasil, o novo caiaque Oceano Feminino, isso mesmo, chegou a nossa vez de sentir a emoção e o frescor de um mergulho profundo no mar o dia inteiro. Eu já tô com o meu aqui, eu tô usando todos os dias, nossa, que delícia, que delícia, eu amei, tô apaixonada, eu tenho certeza que vocês e suas clientes também vão amar, e algo muito importante, assim como o masculino, o caiaque Oceano Feminino também se preocupa com a causa dos oceanos, então parte de sua embalagem também é feita com plástico retirado do litoral, e também não usa aquele, sabe aquele plasticozinho em volta da embalagem? Então, aquele que a gente joga fora rapidinho, depois que abre a caixa, pois é, não usa. Incrível, né? São com essas pequenas atitudes que a gente começa a mudar o nosso mundo. Então, é isso. Quero saber de vocês. Vamos bombar as vendas e ainda ajudar a preservar a vida nos nossos oceanos? Conta essa novidade pras suas clientes, pros seus amigos, pra todo mundo, porque agora, meus amores, dá sim pra gente ficar cheirosa o dia todo e ainda cuidar do nosso planeta. Acho que essa é a parte mais importante. Ó, fica de olho nos meus canais, tá? Nos nossos canais, que vem muita coisa bacana por aí, desse lançamento lindo que é caiaque Oceano Feminino. Beijo grande, fiquem todos cheirosos.